Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí pessoal, tudo bem? Bora mostrar plantinhas aqui no Carrefour? Vambora! Então vambora! Gente, tem muita novidade por aqui, tá bom? E a gente vai mostrar tudinho pra vocês. Bora lá pro vídeo! Bora começar a mostrar pra vocês aqui, gente, uma promoção aqui do Cactus Variado, um pote longe. Tá por R$ 6,49. E tá bem caprichado, gente! Gente, olha aí, ó. Vamos ver quais são os tipos de cacto e amendoim aqui. Aqui tem o mamilário. Tem esse cacto aqui que é diferente, mas eu não sei o nome. Olha aí, gente, ó. Cacto tá bem bonito aqui. Tem um carrinho aqui só dele. Vou até afastar um pouquinho pra mostrar aqui pra vocês. Olha isso, gente, ó. Tá vendo aí? Vamos ver aqui, ó. Tem um aqui que tá até com florzinha. Olha que lindo, gente! Uma florzinha rosa, né? Eu tenho o maior cuidado aqui nesses cactos, né? Porque eles espetam. Olha esse aqui. Essezinho cacto e amendoim aqui, ó. Ajuda aqui, mano. Ajuda aí pra não cair, né? Gente, olha que caprichado que tá esse aqui, ó. Ele tá cheio de clorezinho, olha, gente. Bonitinho, né? É, tá muito bonito. Tá caprichado. Então, gente, basicamente, eles estão... As bandejas estão parecidas, né? Estão parecidas. Tem as mesmas espécies, né? Que é o cacto, o amendoim, o mamelário. Tem esse medusa, né? Acho que é medusa esse aqui, ó. Vamos puxar aqui embaixo? É, vamos puxar um de baixo aí pra gente poder mostrar mais pra pessoal aqui. E dar uma viradinha na câmera aqui. E mostrar bem devagar, né? O pessoal gosta. Pra quem gosta de cacto aí, gente, olha que lindo. Carrefour tá numa super promoção aqui dos cactos. No pote 11. E vambora seguir adiante aqui, gente. Aqui por esse corredorzinho aqui. A gente vai chegar ali na parte das plantas aqui do Carrefour, Rio Barra. Gente, agora no começo do vídeo, já quero pedir a vocês aí, deixar aí seu like, tá, gente? Deixa o like aí. Vamos ajudar no enganjamento aí do canal, tá bom? Aqui tem Faleonops multicolor, 10 reais. Mas ela tá sem flor, né, gente? Ó. É uma promoção que eles colocaram aqui, que de 89,99 por 10. Mas elas estão sem folha e sem flor, né? Pra quem quer levar pra casa, cuidar da plantinha e recuperar essa plantinha aí. Tá bom, gente? Tem aqui também, ó. A flor ciclâmene tá na promoção aqui, ó. Por 8,99. As florzinhas estão bonitinhas. Tem várias cores. Vamos ver mais por aqui. Nesse lado. Aí, gente, a flor ciclâmene como que tá bonitinha. Tá num precinho bom. Essa plantinha é muito linda, né? Ela tem essas folhinhas assim, né, gente? Que coisa linda essas folhas. As flores também. Aqui, olha essa vinha aqui que linda. Olha que linda que tá essa. Tá assim com rosinha, né, gente? Meio mesclado, né? Bem bonitinho. E aqui a gente tem flor lírio gold no pote 16, de R$ 32,99. Tá por R$ 24,41, gente. É linda, né? Essas flores são muito belas. Aqui tá na cor branca. E olha aí, gente, ó. Tá aqui também na promoção. Tem aqui também palmeira rafs, né? Tem gente que gosta das palmeiras. Aqui está sem preço, mas logo, logo vou estar achando aqui. Procurando aqui aonde que tá, né? O preço dessas palmeiras rafs aqui. Que estão bem bonitas, gente. Flor calanchoe dobrado no pote 11, de R$ 4,49, tá por R$ 3,59, gente. Olha aí, só. Elas estão com bastante flores e botões. Tá vendo aí, gente? O preço tá bom, né? R$ 3,59. É um precinho bom, né? Pra esse tamanho de plantas aqui. Olha aí, ó. E tem bastante por aqui. Vou passar bem devagar pra mostrar aqui pra vocês as cores. Como elas estão bonitas e viciosas. E hoje nós temos aqui também no Carrefour, flor rosa do deserto. Tá no preço de R$ 24,99. Eu vou mostrar quais são as cores aqui pra vocês. Olha que gracinha. Tá bem bonitinha, né? Elas são dobradas. Olha aqui, ó. Elas estão com o caldex. R$ 24,99. É, R$ 24. Tá bem bonitinho o caldex delas. Olha isso, gente. Ó, olha essa cor aqui. Deixa eu apoiar aqui. Olha essa cor. Tem uma outra aqui. Mostra aqui. Isso. Olha essa cor aqui também, gente. Ó, que linda, ó. Tá vendo aí? E aí ainda tá com botões, né? É. Então, para as pessoas que amam a rosa do deserto, hoje nós temos aqui no Carrefour. Vamos ver uma outra cor aqui, de florzinha. Dá a volta aqui. Pra poder mostrar melhor aqui pra vocês. Então, gente, ó. Algumas estão sem flores e com botões. É, algumas estão abrindo, né? E com botões. Ultimamente não tenho encontrado muito fácil rosas do deserto aqui pelo Carrefour. Mas hoje, hoje tem. Aqui a gente tem esse carrinho aqui com antúrio. Tem que ver o preço aqui do antúrio, né? Ele vai dar uma olhada aqui, porque tá sem preço. Enquanto ele vai lá ver o preço, a gente vai olhando o que mais tem de bonito e bom pra gente ver aqui. Aqui tem hibiscos. É, os hibiscos estão por R$15,99. É o pote R$14, só que eles estão sem flor. Né? Tem botões pra abrir, mas eles estão sem flor. R$27,99. R$27,99 o antúrio. E tá bonito. Olha como que tá bonito, gente. Tá bem, né? Cheio de flor. É, o vermelho vivo, né? Olha que lindo. O brilho realmente. Tem branco também, né? Ah, tem. Vou mostrar. A florzinha branca também, gente. Ah, eu acho tão delicado o branco, né? Todas as cores são bonitas, mas não sei. O branco tem uma delicadeza fora de série. Tá vendo aí, gente? As folhas também estão bem vissosas. Vamos adiante aqui, mostrando mais coisinhas para... Ah, tem mais rosa do deserto aqui, gente. Olha aqui, ó. Tem uma perdida aqui com a cor branca, ó. Vou tirar aqui pra vocês verem. Aí, gente. Gente, é o pote 11, rosa do deserto, branca. Linda, né? A branca. Você que fascina pelo branco. Gente, a roseira variada no pote 13 tá por R$16,99. Vamos ver da cor vermelha. Da flor, né? Da rosinha vermelha. Aí, gente. Que lindo, ó. E tá com botão. Tem também na cor rosa. É, tem bastante, é. Muito lindo, né? Dá uma olhada lá também. É o rosinha claro, gente. Que lindinho, que delicado, né? Ah, e tem aqui também, ó. Esse rosa aqui, mais escuro. Aí, gente. Parece um lilás, né? É, por aí. Aí, essa cor aqui é uma cor linda, né? Tem ali do outro lado também. Vamos passar pra lá? Vou passar pra lá. Passar pra lá pra gente poder ver melhor. Que tem até mais uma iluminação aqui, né? Aí, gente, ó. Essa aqui é a coral. Que linda. Olha essa amarela. Com amarelo bonito aqui, ó. É, o amarelo tá lindo, né? Olha, gente. Tá com um botãozinho, né? Fica muito bonito. Lindo, lindo, lindo. Aqui tem uma com a flor um pouquinho mais aberta. Ah, deixa eu ver aqui, ó. Gosto de mostrar aqui pra vocês a beleza, né? Das flores abertas, né, gente? Olha que lindo, ó. Olha essa. Que espetáculo. Essasinha aqui tem um mesclado, né? Meio amarelinha no miolo, mas em volta ela é rosa. E rosinha. Olha esse botão, gente. Olha que coisa linda esse botão. Eu acho muito lindo os botões também. E o bom dos botões, né, gente? É que a gente compra e eles demoram mais, né? Pra morrer, duram mais. Olha as duas cores, né? É, né? Que lindo, né? Ó. É um tipo de gradinha, né? É mesclado, né? É mesclado. É. Olha, são mescladinhas. Amarelinha. Cada uma é mais linda que a outra, né? O ideal é ter todas, né? Pessoal, a flor se clame no pote 13, 14. Pote 14, tá R$2,90. Vamos dar uma olhada aqui. Olha, gente. Essa flor é linda, né? Belíssima. Até a folha dessa planta tem beleza, né? Na cor vermelha. Tem um vermelho. Esse aqui é um rosa, na verdade. Rosa pink. E tem um vermelho aqui, ó. Vivas, né? Cores muito vivas. Tem branco, não tem? Ai, eu gosto de branco. Vou pegar o branco aqui. Vamos fazendo bagunça e vamos colocando tudo. Olha que lindo, gente. Que linda essa branca, olha. Espetáculo. Mais rosa do deserto aqui. Pessoal, o Carrefour tá fazendo promoção da Orquídea Denfal. No pote 13, de R$19,99. Tá por R$16,99. Elas estão bem delicadinhas, né? As florzinhas aí. Tem outras cores aqui também, gente. Que gracinha essa cor aqui, ó. Tem rosinha claro. Tem também um vinho, ó. Tem um vinho. Bonitinho essa, né? Um rosa pink. Tá vendo aí, gente? Mais botõezinhos pra abrir. Tá bem linda. Interessante essa daqui, ó. Eu tô comparando aqui, que essa daqui tem um vinho um pouquinho mais escuro. E essa aqui um vinho um pouquinho mais claro. Olha que linda, gente. Olha essa. Gente, que coisa linda. Apaixonada. Aqui. Ai, que linda. Cada um é mais bonita que a outra, né? Tá no preço bom, né? Portulaca, na cuia 21. Tá por R$22,99. O preço tá bom. Ele vai tirar aqui pra gente dar uma olhada. Gente, como é que ela tá bonita, né? Tá cheiona. As flores. A flor dessa. Dessa cor. Engraçado. Aqui, ó. Na mesma planta tem uma florzinha de uma cor, né? Meio alaranjada. E uma outra aqui que tem um detalhe da borda, né? Mais escuro. Mais rosinha. Que linda, né? Muito. Vamos ver essa daqui que tá cheia de flor. Olha como tá essa. Essa tá linda demais, hein? Tá cheio, né? É. Essa tá toda florida. Essa planta ama sol. Tá um preço bom, né? R$22,99. Olha, gente. Que lindo. Vale a pena comprar. É. Vale a pena sim. Deixa eu... Segura mais a gente essa daqui. Então, vamos ver uma outra cor aqui. Tem mais... uma outra cor diferente. É aquela ali atrás. Tá vendo? Que lindo. Aquela ali. Ai, gente. Olha isso. Que lindinho. Que delicado, né? Ai, gente. Que coisa linda. Essas florzinhas. Esse foca. Lindo, lindo. Tá muito bonito. Tá num preço bem bacana, hein, gente? O cróton variado no porte 24 também tá na promoção. Tá por R$69,99. E olha, gente. Que lindo que tá o cróton. Tá num... num baldinho, né? Num pote. Esse pote eu nem sei qual é, gente. Tá dizendo aí o tamanho? É o pote 24. Acabei de falar, né? Tá lindo, lindo. A cor, né? Dessas folhas. Né? Que o sol bate, né? E a cor fica assim. Mais intensa, né? Meio amarelo, misturado com uma abóbora. Outras têm uma cor mais esverdeada, né? É, ela varia muitas cores de acordo com a intensidade de sol. Lindo, lindo. E também na promoção aqui, o cacto euphorbia mandacaru. De R$109,00 está por R$94,99. E R$99,00. Vou mostrar aqui bem de perto pra vocês. Esse aqui tá bem caprichado, olha, gente. E hoje aqui na promoção. Gente, a samambaia tá num preço bom também. A samambaia americana na cuia R$25,00. Vou mostrar aqui pra vocês. Tá por R$34,99. E olha como ela tá, gente. Tá linda, né? Olha, tá grande, tá enorme. Vou distanciar aqui pra vocês verem o tamanho dela, ó. Gente, tá linda, amiga. Ó, que lindo, que espetáculo. Gente, vamos dar um preço, ver o preço aqui das ameocucas. Tá R$24,99. Elas estão bem bonitas. Bem viçosas. E o preço tá bom. As ameocucas num precinho bom. Plantinha linda, né? Com um brilho nas folhas. E tá num precinho muito bom também, gente. A flor azaleia. No pote R$14,00 tá por R$11,99. Vamos dar uma olhada aqui nas cores das flores. Tem esse rosa mais claro. Um rosa salmão. Olha essa aqui, gente. Que gracinha. Ela tem uma variação, né? mais escura, mais clarinha. Tem também, ó, em rosa pink. Um pouquinho mais escuro. E aqui também, muito linda essas aqui, ó. e tem branca. Branquinha também. E o preço tá muito bom. Flor bigônia no pote R$11,00 por R$9,99. Olha, gente, como que tá linda a flor bigônia. Como sempre, né? Aqui no Carrefour. tem muitas plantas com as flores com cores bem exuberantes. Essa aqui, olha a vermelha como que tá lindo. A branquinha também. Tá super fácil. Passar bem devagar aqui pra vocês poderem observar bem de perto as cores. É uma planta muito linda, né, gente? Pessoal, não esquece de deixar seu comentário aí. Você tá gostando desse vídeo? Então, quero pedir a você deixa aí um comentáriozinho, tá bom, gente? Deixa seu like. É muito importante pro canal que você esteja ajudando no enganjamento para que o YouTube possa mostrar esse vídeo aqui pra mais pessoas, tá bom, gente? Olha, gente, que vermelho maravilhoso, né? Que espetáculo. Todas elas, né? Todas elas são lindas, mas o vermelho chama muito a atenção. Olha isso. Lindas, lindas, lindas. E teve uma inscrita no canal que me perguntou a respeito dos beijos, né? E aí, vamos dar uma olhadinha, gente? Hoje a gente tem aqui no Carrefour por R$ 9,49. Tá no pote R$ 13. Olha as cores. É um beijo dobrado, né? Olha as cores, gente. Até a folha da planta é bonita, né? Tem muitas folhas que se destacam também com as flores da planta e essa aqui é uma delas. Esse barulho de pássaros que vocês estão ouvindo é aqui, lugar dentro do Carrefour. É gravação, mas parece até que tem pássaros de verdade por aqui. É muito gostoso estar nesse lugar, gente, que você mora aqui pela redondeza aqui da Barra da Tijuca. Dá uma chegada no Carrefour, tá, gente? Pra você ver as novidades aqui. Você que gosta de plantas, né? Você que tá sempre gostando de manter a sua casa bem florida. Vamos ver quanto é que tá o preço da vanta, gente? Tá R$149,90. Dá pra tirar aí pra gente ver de perto essa flor? É uma orquídea. Vamos dar uma olhadinha aqui, gente, pra ver como é que tá. Muito lindo. Tá lindo, né? É. Mas não dá trabalho. Vocês sabem isso da flor pra ver lá, né? É, é verdade. Eu já criei com muita dificuldade ela dá duas. Ah, é difícil. Porque ela tem que ter um lugar pra fixar isso aqui, né? Ah, é. É verdade. Vocês vão plantar? Não, aqui eu tô só filmando mesmo. Ah, tá bom. É, a gente faz vídeo pra canal do YouTube. Ai, que lindo, olha, gente. É um espetáculo essa cor, né? Ah, não tem como tirar daqui, não? Eu sou muito curiosa, gente. Não dá. Eles já fecharam, é, pra proteger. Vamos dar uma olhada na outra cor que tem aqui. Esse daí tá mais bonito ainda, né? Tá lá no alto, gente. Só porque ele é alto consegue pegar, senão eu sozinha não ia ter como mostrar pra vocês. Tá bem protegendo, também pode estar pra tirar. É, tem que proteger, né? Senão a florzinha não aguenta. Gente, olha, essa daqui tem uma cor mais roxinha e toda pintadinha, né? A gente costuma muito ver esse tipo também em outros lugares. Aí, gente, olha, que lindo. O legal dessas orquídeas é que a gente não tem trabalho. Depois que você fixar ela num lugar legal, ela vai embora, né? E como a moça falou, né? Florzinha uma vez no ano. E a orquídea é um sídio no pote 15. Tá por R$29,99. Ela não tá muito florida, não. É um tipo de um sídio de uma outra cor, né? Olha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês a floração dela. Ela é diferente. Aí, gente, ó. Que lindo. Tem uma outrazinha aqui. Diferente. Olha isso. Varia um pouquinho com as cores das florzinhas, olha. Lindo, né? Fico encantado. com os detalhes, né? Coisa da natureza. Como é que pode ter uma beleza assim? Isso é Deus, né, gente? Que faz. Olha o que. Essa daqui, ó. Essa daqui tá mais caprichada. Essa. Tá bem caprichada. Tá num preço muito bom. Ah, e tem a amarelinha também, ó. Aqui tem uma televisão. Eu sempre mostro meus vídeos pra vocês. Ó o botânico no apartamento ali, ó. Ensinando como que se cuida da salmão bar. E eu vou levar uma pra casa hoje, gente. tá muito linda. Tá muito linda. Aí, tá vendo? Eu gosto de vento. É verdade, né? Eu tenho em casa algumas e eu sei disso. Quem tem sabe, né, gente? E vamos lá. Continuando vendo aqui. Agora a gente encontrou aqui, gente, a flor de maio, tá? No pote de onze, está por seis e noventa e nove. Bora vendo as florzinhas. As cores, né? Elas já estão um pouquinho passadas porque as flores algumas já estão murchando. Mas mesmo assim, eu vou procurando aqui pra vocês quais as flores que estão ainda mais bonitinhas. Outra planta que também só vai florir uma vez, né? No ano. Mas são flores tão belas que vale a pena, né, gente? Olha. Olha essa. Olha os pássaros. Olha o lugar gostoso. Tá, gente? Tá vendo ele? Ai, gente, olha essa aqui. Passar devagar agora pra vocês darem uma olhadinha. Agora vamos dar uma olhada aqui na flor cinerária do pote 14 que está por dezenove, noventa e nove. E aí, gente? Que lindo, ó. Essa mistura de cores, né? Olha isso. Essa tem um... Bonita, né? Essa tem um miolinho diferente dessa aqui, ó. Que lindo, ó. Que lindo, ó. Que lindo, ó. Que lindo, ó. Adoro isso. Como o clima do Brasil é muito quente e a tulipa gosta de frio, os bulbos são cultivados na Holanda e levam mais de um ano para a cidade. Até eu, até eu. Eu quero todas. ver as espécies de cores na comercialização. o clima do Brasil. Os bulbos são plantados e se desenvolvem durante o inverno holandês. Em junho do ano seguinte, os bulbos são colhidos, tratados e embalados em caixas na Holanda e seguem de navio congelados até o Brasil. Chegando aqui até o final de outubro. Então, gente, está valendo a pena, né? Porque elas estão bem floridas com uma variedade belíssima, né? Olha, gente. Levamos na Alocásia Black do pote 11 por R$ 39,99 e aqui eles formaram uma espécie de tapete, gente. O plantinho lindo. Vou pegar uma aqui para mostrar para vocês. Olha aí, gente, ó. Essa aqui já está com uma folhinha velha, né? Então, são quatro quatro folhinhas ainda viçosas. Vamos ver uma outra. É aqui, ó. Essa aqui está para abrir uma folha nova, ó. Bonita, né? Está com um pouquinho de poeira por aqui, né? Ela tem uma folhinha meio aveludada, né? E para quem gosta aí das folhagens, é um espetáculo. E a Diplademia está no pote 15 por R$ 9,99. Olha como é que está o preço bom da Diplademia. Olha, uma corzinha rosa, rosinha bem clarinho. na cor vermelho, bordô, está com botão, mas aqui tem outras. Olha, gente, olha que linda, ó. Que escândalo, né? Está lindo, né? Então, as cores são realmente rosa e vermelho e vermelho. Tem mais aqui. Temos também a filandra no pote 15 por R$ 19,99. Pronta linda, com essa folhagem muito linda. Essa daqui não é sempre que tem aqui no carrefour, não, hein, gente? Elas estão lindas, olha. Passar devagar. Ela virou uma planta bem grande, né? Uma folhagem que cresce bastante. E aqui, vamos olhar aqui agora a palmeira rafis. Prometi para vocês ver preço, né? Mas está sem preço aqui. Está sem preço, gente. Olha o tamanho do pote, ó. Vou colocar minha mão aqui perto. Tem uns potes bonitinhos, né? Cada um de uma cor diferente. E o maridão foi ali ver o preço porque elas estão aqui sem preço. R$ 24,99. R$ 24,99? É isso aí. Agora, tem uma ali que está com preço, mas aquela ali é maior, né? Está por R$ 49,99. Ah, ela é o do pote. O pote 24. R$ 24,00. É o pote 17. Ah, pote 17? Pote 17, gente. Aquele lá é o pote 24, está por R$ 49,99, tá? Bem grandinho. Maranço está variado no pote 12. Está por R$ 27,99. Pronta, linda. Olha aí, gente. Está bem caprichada. Bem caprichada. Olha essa daqui, ó. Bom dia. Vocês não têm aliquim, não? Olha. As marantas estão caprichadas. Vamos ver aqui o aslinho. Planta linda, né, gente? Esse aqui está bem bonitinho, olha. Vou tirar esse aqui para mostrar. R$ 27,99. Está R$ 27,99. Que pote é esse? O tamanho dele? Esse pote... O pote 19. Ah, está bonito esse, né? Vamos abrir um pouquinho. Bota no chão. Vamos abrir. A gente não se contenta de ver que ela... Vamos mostrar melhor para vocês, né, gente? Ai, gente, olha como está lindo, ó. Ó. Está bem grande. Olha aí. Ó. Bom que ela vem protegida nesse plástico, né? Que aí, na hora de você transportar, né? Levar para casa. Tem perigo de estar quebrando as folhas, né? Vai estar cuidadoso de volta. E isso. O voralho devolve ela. E olha como que está lindo esse liro da paz. Gente, olha o tamanho dessa flor. Lindo. Ó. Pela minha mão, vocês podem ver, né? Está lindo, mas está sem preço. Tem coisa que fica difícil de ver o preço. Esse aqui é um pote muito grande, pesado. Ah, eu achei o preço dele aqui, aqui no outro lugar, ó. Aqui eles colocaram o nome científico, né? Está por R$ 79,99. Tamanho dessa flor. Dessa flor? Brinita, né? Ah, um. Estão sear aqui para mostrar melhor. Então, gente, esse é o vídeo de hoje aqui do Carrefour Rio Barra. E eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, deixa seu like, seu comentário. compartilha o vídeo para pessoas que você sabe que também gostam de plantas. Tá bom, gente? E conto com vocês no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Bye, bye.